E aí pessoal, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Se você vai prestar o concurso da Guarda Municipal de Indaiatuba ou de São Bernardo do Campo, este vídeo é pra você. Eu tive uma experiência com um aluno que quis áudios aula em vez da aula, porque ele não tinha tempo pra fazer aula ao vivo e também não tinha tempo pra ficar estudando sozinho e que ele quis que eu gravasse áudios aula. Só que a hora da aula eu cobro R$25,00, mas às vezes quando são muitas aulas eu diminuo o preço. Que acaba ficando complicado pra quem está prestando o concurso. Aí eu tive uma ideia. Vou criar, já criei na verdade, dois grupos, um de São Bernardo do Campo e outro de Indaiatuba. E a configuração desses dois grupos, apenas o administrador pode mandar mensagem, que seria eu. E eu farei uma hora de áudio aula por dia, serão 45 dias, até a prova desses dois concursos. Que elas serão dia 26 de agosto. Do dia 9 de julho até o dia 24 de agosto, uma hora por dia, no mínimo, de áudio, aulas, sobre estes dois concursos públicos, baseado no conteúdo programático. O que isso facilita? 45 dias, vou cobrar R$45,00, dá R$1,00 por dia. Enquanto que uma aula, a gente cobra R$25,00. E você vai poder entrar em contato comigo, no privado, pra tirar suas dúvidas e tal. A ideia é colaborar e também achar uma forma de custear o canal, todos os gastos que eu tenho, pra fazer esse trabalho que a gente faz. Às vezes a gente cria uma vaquinha, faz uma coisa e outra, mas não é suficiente. Então, eu consigo ajudar mais pessoas se eu tiver esse retorno também. Então, Indaiatuba e São Bernardo do Campo. Grupos de WhatsApp, onde só eu mando mensagem pela configuração do WhatsApp. Não é permitido, você não consegue mandar. É uma versão diferente do WhatsApp que a gente consegue fazer isso. Tanto em São Bernardo, quanto em Indaiatuba. Em Indaiatuba, são apenas 10 questões. É menos questões, mas a prova vale só 40 pontos. Que o TAF depois que vai decidir. Mas 10 questões valem muito. Ainda mais porque na parte específica, às vezes, a gente tem dificuldades. São Bernardo, são 20 questões. Aí já aumenta ainda mais o peso da parte específica. Se você se interessar, entre em contato comigo. Eu te explico mais como vai funcionar tudo isso. E a gente vai fazer parte dessa galera que vai estudar juntos. Tenho certeza que será uma ideia muito boa. Fica muito em conta. Fica muito fácil para a gente conseguir adquirir este material. E a gente vai mais longe. A gente vai com mais, de repente, força para estas provas. E claro, a aprovação vai ser certa. Então, eu aguardo o seu contato. Caso deseje entrar nesses dois grupos. Te explico certinho como vai funcionar. E tenho certeza que será um sucesso. Um abraço. Fiquem todos com Deus. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. A vida é muito boa e sempre vai ser certo. Obrigado.